Eu vou te matar de vibe, e depois vou matar de chai, e depois vou matar de pausa, e depois vou te dar um pito Eish, fala baixo, e tu vou desassentar, deixa-me falar, para até curtir todos os conteúdos, tu eras o nada criador, só que agora Sejam todos bem-vindos ao meu canal da Carroback Vlogs Epa, como vê, eu não sei que o Guilhão Marcos, que foi o Jornal do Pereirão, epa, os motivos, eu não sei, mas Guilhão Marcos pegou pesado, o Jornal do Pereirão, ele falou de todos os seus podres, eu não sei se estão Verdadeiros, epa, se forem verdadeiros, deixem nos comentários, porque eu também quero saber da história verdadeira Epa, sobre esse assunto, porque, epa, eu não entendi muito bem, mas parece que os dois são uma rixa, e epa, o YouTube pegou fogo, porque o Jornal do Pereirão E ele só foi na Tuga, por causa da família do Emanuel, e disse ao Batista Miranda, que eles eram falsos, que ele era um fraco, e que tem um cubico chato de rato, epa Se realmente o Jornal do Pereirão falou isso, epa, eu tô sem palavras, se eu disseram, eu tô sem palavras, porque eu curto muito dos conteúdos do Jornal do Pereirão, epa, porque eu já dou um longo time a acompanhar o trabalho do Jornal do Pereirão Até porque ele foi uma das formas de motivação, pra mim, de ficar no YouTube, e, se esquece que Julião Marcos, eu sou competente da Copaia, e fiz um vídeo, arranjou uma das músicas dele, epa, eu vou deixar na descrição, mas eu não sei porquê, epa, afinal, o YouTube tá eufórico, e isso aqui, não sei se contribui com o YouTube, é algo, porque deveríamos estar unidos, e não, até a Eu me falo uns aos outros, será melhor ele entrar em contato com o Jornal do Pereirão, e falar tudo isso, epa, eu não sou ninguém pra julgar, não é, epa, porque o bicho tá muito bom, essa música também é muito boa, não tô conseguindo parar de ouvir, até por acaso que eu tô ouvindo muito essa música, epa, pessoal, então, que tal parar de falar muito, e vamos, bora reagir a música Eu não sou uma escolha, cale, cago? Como ele está entrando a gente, não, epa, muito boa fala para, é para não atrapalhar a fé ação da música, pessoal Eu não sou um espelho, Here theICA, só que agora Eu não sou um espelho, um espelho, um espelhoveryrimo É para mim o tambo e a gente tem que ir embora também, que é o homem decidido que costa. É para o grupo de vizinha, que é 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 o grupo de vizinha, mas sim. É para mim. É para mim, mas será que o gatilho não está se falha com Ionaldo, com os misturamentos eram, andando a cena febre a ele? É para mim quando o peço dele é impresionante, eu não vi o povo. Ionaldo não te... não te... não te... nada de que elas tem que gostar com Ionaldo, eu tenho que ir para meu pai nopal Amanria. É iniciais, o contáutão o que eu estou falando eu acho que eu sou que vocês estão ficando muito bem eu quero falar sobre isso como contáutão apesar de fazer isso cada dia já não me apoiar pessoal eu não adoro não, eu não quero falar muito bem eu não quero falar muito bem Epa pessoal, a música realmente tá muito boa, só tá na espera da reação do jornal, do jornal, epa, é diferente se você reagir quanto a isso, porque eu não sei o que que eu ouvi com vocês, mas o Biff merece uma resposta, pessoal, merece ou não, merece uma resposta sim pessoal, merece uma resposta, e quem ainda não viu a música completa, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, se esqueça de curtir, se inscreveu, e vocês sabem quando eu faz a foto, foi.